O mês de agosto é também lembrado pelas discussões em torno da cultura afro-brasileira. O agosto negro está com palestras e encontros na PUC Goiás e no campus universitário da UFG. Um dos temas debatidos durante o sétimo ciclo nacional de conversas negras é a revisão histórica da experiência negra no Brasil, ressaltando a luta, o ativismo e a resiliência do povo negro no país. Hoje e amanhã serão realizadas conferências, mesas de debates, rodas de conversa e oficinas. O seminário faz parte das atividades do Agosto Negro. A chamada é Agosto Negro para superar a ideia de que o debate sobre a consciência negra e a questão racial no Brasil seja focalizado apenas em novembro, que é um mês importante para nós por ser o mês da consciência negra. Mas entendemos que é um tema para o Brasil debater constantemente. O evento é uma parceria do Programa de Estudos e Extensão Afro-Brasileiro da PUC Goiás com o Movimento de Negros em Goiás. Porque não adianta a gente só chegar na rua e falar da questão racial, você se aceita negro, mas nós temos que trazer as pessoas para a universidade para entender que a universidade está colocando a questão racial como prioridade dentro das salas de aula e nas universidades. Ele foi idealizado pelo Instituto Raízes de Áfricas, que já realizou o ciclo em diversos lugares e tem conseguido bons resultados com esses debates sendo feitos dentro do ambiente acadêmico. E quando o ciclo chega e vem para esse processo, trazer para o mundo acadêmico, é para provocar. O ciclo também é uma provocação. Quando é que a universidade realmente vai perceber que não haverá igualdade social enquanto o racismo existir? É essa a pauta, trazer esse diálogo, propor caminhos de possibilidades. Obrigado. 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 Obrigado.